A palavra é uma primavera da igreja e com a palavra de Deus nós temos um grande instrumento para a prática do ecumenismo a partir da Bíblia, para a educação de toda a unidade dos cristãos a partir da palavra e claro, a palavra vai nos dar uma grande animação bíblica de toda a vida da igreja de toda pastoral, a palavra vai contribuir muito para o estudo, o diálogo, as celebrações também com outras religiões, o diálogo interreligioso e assim com a palavra nós vamos chegando aquela unidade de todos os que acreditam em Cristo ou ao menos acreditam em Deus e vamos graças a palavra vivermos os valores da justiça, da verdade, da liberdade e do bem e fique com Deus